Eu verei Os milagres vão surgir Diante de mim Diante de mim Yeah Profetizarei E as muralhas vão cair Profetizarei E as muralhas vão cair Diante de mim Diante de mim Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Em nome de Jesus Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Pois tem a marca da vitória Marca da vitória Perfeitiçarei, e as muralhas vão cair Perfeitiçarei, e as muralhas vão cair Diante de mim Diante de mim Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Em nome de Jesus Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Pois tenho a marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Eu tenho a marca da vitória Eu tenho a marca da vitória Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Eu creio Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Tu que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Tu que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Tu que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Tu que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Eu tenho a marca da vitória Marco da vitória Eu tenho a marca da vitória Marca da vitória Eu tenho a marca da vitória